Para identificarmos a sonoridade dos acordes, vamos usar a mesma estratégia de sensação. Eu vou utilizar três acordes de diferentes famílias como exemplo, por exemplo, acordes de Fá, Fá menor e Fá com sétima. Vamos imaginar um rosto humano. Para o acorde de Fá maior, para todos os acordes maiores, nós teremos a sensação de alegria, de ser extrovertido, de completo, de cheio. Ouça com atenção. Para os acordes menores, nós teremos a sensação de tristeza, de incompleto, de agressividade. Ouça com atenção. Para os acordes de sétima dominante, sétima menor, nós teremos a sensação de suspense, de tensão, de incompleto, esperando algo. Ouça. Então, maior, completo, cheio, menor, tristeza, com sétima, suspense, tensão, com sétima, alegria, tristeza, surpresa, suspense. Vamos imaginar um balão. Acorde maior, cheio. O acorde menor, o balão esvazia um pouco. E o acorde de sétima, dá a sensação de que o balão vai explodir. Veja. Uma boa estratégia para tirar as notas de ouvido é tocar a nota aguda do cavaquinho e ir puxando até localizar o acorde. Vamos ouvir. Não. Não. Opa. Localizei a nota. Isso implica que o acorde tocado possui essa nota aguda. Então eu vou procurar um acorde que tenha essa nota aguda na primeira corda. Outra estratégia é procurar uma nota grave. Então ao invés de trabalhar com as notas agudas, eu faço o mesmo processo trabalhando com as notas graves. Toco até que o meu ouvido identifique a nota que tem em comum com o acorde. Vamos ver como é que ficaria. Veja que localizei a nota. Veja que agora eu tenho duas informações. Que a nota na primeira corda é essa. E a nota na quarta corda é essa. Agora eu vou testar alguns acordes para ver qual combina com o acorde tocado. Veja que agora o som dos acordes combinaram. Então eu localizei o acorde tocado. Foi o acorde de Fá. Então com todas essas estratégias nós conseguiremos localizar os nomes dos acordes. Estratégias de percepção, de sensação e estratégias de notas das cordas do cavaquinho. E é claro, testando. Não tem outra solução. Tchau. Tchau.